Já voltamos aqui no nosso programa Comunidade Urgente, sempre gratos pela sua audiência, sua companhia, sua atenção. Você de São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Passa do Lumiar e no interior do estado também, fora do Maranhão, a gente tem uma grande audiência, muita gente assiste pela internet. Olha, nós temos no YouTube, nosso canal é TV Alternativa Gazeta, também o nosso site, tvalternativa.tv.br, tá certo? Muita gente assiste pela internet, obrigado pela audiência. É muito bom, né? Porque no celular você pode assistir o nosso programa, o tablet, computador, notebook, às vezes no quarto você está deitado ali, mas quer ficar por dentro das notícias, fica ali mesmo deitado com o notebook ou com o celular assistindo o programa, isso é muito bom. Obrigado. Mas também tem aquele pessoal que gosta de assistir na sala, reunindo toda a família ali, na poltrona, no sofá, descansando o jantar, né? Legal demais. Obrigado pela audiência de todos. E participe. 982-37-8028. Olha, ficam abertas até o dia 3 de fevereiro as inscrições para o 23º Prêmio Sesc de Literatura. O prêmio consagra e reconhece escritores estreantes, impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional. O vencedor de cada categoria tem sua obra publicada e distribuída comercialmente por uma renomada editora do país, com uma tiragem inicial de 2.500 exemplares. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online. O regulamento completo você encontra no site. Anote aí www.sesc.com.br Barra Prêmio Sesc. Tudo junto. Você coloca aí. Lá vai começar a ver todo o regulamento. Tá certo? Fique à vontade para participar. É um incentivo também. É um incentivo aí, principalmente para os jovens, né? Para todas as idades, né? Mas os jovens aí é uma forma ali de aguçar a mente dos jovens, colocar os jovens para se inspirarem, né? E, quem sabe, surgir ali aquela vontade de escrever, não só para participar do prêmio, mas outras obras aí. Isso é muito legal. Se você puder participar, fique à vontade. Lá no site do Sesc você vai encontrar todo o regulamento. E estudantes de escolas públicas de São Luís e do interior do estado foram destaque em mais uma edição da Mostra Brasileira de Foguetes. Vamos ver na reportagem. Foi assim, com ferramentas nas mãos, pesquisas, cálculos e espírito de equipe, que os estudantes do Centro Educa Mais Professora Maria Pinho, no bairro do Quatraca, em São Luís, se destacaram na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes, realizadas em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Um foguete fabricado por eles e tendo como combustível uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio, alcançou 310 metros de altura no lançamento. E com isso, eles conquistaram medalha de ouro na competição. Este estudante integrou a equipe e fala dessa experiência. Trouxe uma medalha para a escola, então a gente tem um pouco de reconhecimento. Isso é muito bom também para a gente, porque o nosso empenho, a gente teve reconhecimento por isso. No laboratório da escola, o clima de ciência, descoberta e de empolgação dos jovens é contagiante. A professora orientadora dos estudantes, ressalta o compromisso e empenho da turma. Eles, por si só, eles começam a investigar, a estudar e se preparar para as Olimpíadas. Isso se chama o conhecimento que sai da sala de aula, dentro de quatro paredes, e ele ganha dimensões muito maiores. Para além da conquista, o que alunos e professores realizam é a construção de sonhos. E fazer parte disso também é engrandecedor, como observa este professor de física. Esse caminho é trilhado devagar, desde o ensino fundamental, o ensino médio. Então, é justamente isso que motiva o professor ser professor, ver os alunos realizando seus sonhos. E este despertar de sonhos, de se enxergar no futuro, é combustível para este outro estudante. Bom, pretendemos trazer mais chitos para a escola, mais medalhas, e participar tanto de outras Olimpíadas de Foguetes, tanto de próprio Nessólido, quanto da própria Mopfog, e seguir na carreira de Engenharia. E outra escola maranhense que foi campeã foi o Colégio Militar Tiradentes I, uma equipe formada só por mulheres. Elas estão aqui, né, ansiosas, foi viagem, foi preocupante, né. A primeira equipe feminina, e também ganharam seletiva aqui, a seletiva local aqui no estado do Maranhão, elas são vencedoras, a Gabriela, a Rana e a Aline. Como é que foi participar desse evento? Quando eu soube dessa Olimpíada, imediatamente eu pensei assim, quem sabe eu participo. Aí formou a equipe, aí veio o Rana e a Aline, que eu já conhecia, e foi muito legal participar de toda essa jornada com elas. A gente pôde conhecer pessoas de outros estados, novas culturas, novos ideais, novas ideias. A gente trocou muita ideia, muito conhecimento também, aprendemos bastante. Nós temos a oportunidade de colocar em prática aquilo que estudamos em sala de aula, na teoria. Agora vocês foram campeões aqui no lançamento, aqui na etapa local, aqui na UEMA, e quando chegaram lá ficaram em segundo lugar. O que é que aconteceu? A gente não estava acostumado com o clima, a densidade era diferente, nosso foguete estava mais preparado para aqui. E também teve a questão da chuva, mas conseguimos ficar em segundo lugar com 292 metros, ficando apenas atrás de outra escola federal. Mas ano que vem temos certeza que vamos cumprir nosso objetivo, que é bater o recorde nacional. Como se trata de uma escola militar, o responsável pela equipe é este cabo, que é professor de física. Ele também acredita que a conquista vai além da competição. Os estudantes passam a vivenciar na prática teorias dadas em sala de aula, reforçando o aprendizado. Sai daquele mundo da conta, dos cálculos, ele consegue verificar de fato a física, a química e todas as ciências numa Olimpíada. Além do Centro Educa Mais professora Maria Pinho e do Colégio Militar Tiradentes 1, em São Luís, o Centro Educacional Deputado Luiz Rocha, da cidade de Santa Helena, e o Centro Educa Mais Dom Ungarelli, em Pinheiro, foram destaques também na 16ª MobFog. As conquistas colocam o Maranhão nas alturas e mostram que o empenho de professores, combinado com o interesse dos estudantes, é o combustível para o aprendizado e a centelha que faz gerar sonhos e conquistas. Tá aí, sucesso aí para toda essa garotada que está indo por esse caminho, né, que possa realmente lograr êxito. Olha, o programa Comunidade de hoje fica por aqui, eu agradeço a sua audiência. Se você perdeu algum bloco ou quer assistir o programa novamente, é só colocar no nosso canal no YouTube, que é TV Alternativa Gazeta. Daqui a pouquinho ele vai estar disponível, assim como outros programas da nossa emissora. Obrigado pela audiência, pela atenção, voltamos amanhã trazendo outras informações. Forte abraços e até lá. Tchau, tchau.